Chegando aqui galera no lugar do evento Fala galera, estamos chegando aqui no local do evento Biker Friends 2022 Vou entrar aqui, vou filmar pra vocês Verem como é que Como é que tá o barulho aqui Segundo dia e o trem já tá fervendo Boa tarde Pessoal de segurança aqui na entrada Vou virar a câmera aqui pra vocês dar uma olhadinha pessoal Boa tarde 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Atenção é Rodrigo, seja bem-vindo você que veio de carretinha para o evento Não sabe entrar de moto, veio de carretinha, Rodrigo parabéns Música 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 Música